Eu lembro o dia que a gente lançou uma loja de gente na Tray, cadastrou um nosso produto e eu não sou nervoso, eu queria que o site tivesse perfeito, aquela coisa. Aí eu lembro de uma palestra que eu vi agora, né? Se você não sentir vergonha no seu primeiro site, você não tá fazendo direito. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, a Natália Baldívia, da Baldívia, empresa Baldívia, que é uma empresa de sapatos veganos. Olha, eu até esse minuto, eu nunca tinha ouvido falar sobre sapatos veganos e uma empresa 100% digital, e-commerce, não tem loja física não. Ela é uma empreendedora, essa empresa tem menos de dois anos e ela é lá de Jaú e é com ela que eu vou conversar hoje. Mas olha, não esquece aí dos nossos patrocinadores, a LocalWeb, que se você quer entrar no digital, já tá, ou precisa ir dar uma alavancada no seu negócio dentro do digital, com certeza a LocalWeb vai ter a solução para o seu negócio, localweb.com.br. Agora sim. Natália, obrigado por você ter vindo aqui e bater esse papo comigo, viu? Eu queria ter essa oportunidade, como eu sempre falo, aparecer nunca é demais. É, é isso aí, é isso aí. Bom, quando que você resolveu montar um negócio e extremamente específico, né, sobre sapatos veganos? Não foi uma coisa assim, você já tinha um negócio de sapatos, viu uma demanda em cima de sapatos veganos e aí foi pra essa linha. Como é que foi? Mais ou menos, eu sou vegana há mais ou menos uns seis anos, eu morei na Irlanda durante três anos e lá, eu me virei vegana lá. E eu senti a dificuldade de ter sapato feminino vegano que fosse com informação de moda. Porque hoje se você colocar, tipo assim, a loja agora se você colocar no Google vai aparecer meu sapato, mas antes se você colocasse no Google ia aparecer um sapato muito nichado, muito específico. Não era o meu perfil, eu sempre gostei de moda, eu sempre gostei de tendência, mas eu não queria usar um animal. A pele de um animal, né, tal. E aí eu falei assim, ó, eu sempre vi isso como uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque o meu sócio, ele é fabricante de sapato. Olha só. A família dele vem fabricando sapato já há muitos anos, e aí ele começou a fábrica e aí eu falei pra ele, meu, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de negócio, ninguém me ouvia. Mesmo porque quem é vegano não vai comprar um sapato de couro, né? Exatamente, por isso eu não comprava. Só que aí eu não achava um sapato que era do meu perfil. Aí eu falava pra ele, né, ficou aquela coisa. Aí eu virei mãe, né, fui mãe. E aí eu fiquei um ano e meio em casa, sem fazer nada. E ele falou, ah, por que você não põe uns sapatos pra vender no Instagram? Daí eu comecei a estudar. Estudei, estudei, estudei. Falei, não, não vou pôr sapato pra vender no Instagram, eu preciso de uma marca. Aí comecei, comecei. Aí a primeira coisa que eu fiz foi assinar um produto da Local Web. Pode falar? Claro. A Trey, foi a primeira coisa que eu fiz. Mais do que importante. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fechei lá o contrato com a Trey, estudei, né, assim, coloquei todas as plataformas que tinham disponível no mercado, coloquei todas elas e analisei uma a uma. O que que ia atingir, assim, o que eu precisava. Aí, pela Trey, eu conheci a Local Web, eu conheci a Trey primeiro. Depois eu conheci a Local Web, daí foi fazendo, né, o passo a passo. Tudo que eles mandaram eu fazer, eu assistia todos os tutoriais, eu assistia todos os... Olha só que legal. É, porque eu comecei sozinha mesmo, assim, né, então todos os vídeos que tinha pra assistir... Empreendedora raiz, arregaçou as mangas, peraí, deixa eu aprender esse negócio aqui, né. Isso, aí eu comecei, eu estudava, era de madrugada, eu tava vendo o vídeo, aí imprimi os wiki, né, do... E eu olhava, nossa, e na hora de colocar o SSL lá, o suporte do Local Web, me ajudava. Nossa, gente, foi assim, sozinha mesmo, foi em, foi em, foi em... Aí a Juliana, onde a Juliana, que, gente, ela tá aqui, ela não tá aparecendo na câmera, né. Ela não vai aparecer, ela vai me matar. Ela foi aí onde ela entrou, porque daí a gente vai descobrindo que sozinha, ninguém vai, pode até ir, mas não vai longe, porque não dá certo. É, eu falo o seguinte, eu falo não, que eu vi isso em algum lugar, mas eu aplico e falo lá na empresa, né, que sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Exatamente, aí foi onde que a Juliana começou a me ajudar com a parte, porque eu não sabia, gente, eu não sabia, eu tentei fazer o logo no Canva, não conseguia. Então aí foi indo ela, né, aí começou a ajuda, aí a gente começou a fazer o conteúdo pra Instagram, aí a loja tava pronta, eu lembro de que a gente lançou a loja, gente, na Tray, cadastrando os produtos, nossa, nervoso, eu queria que o site tivesse perfeito, aquela coisa. Aí eu lembro de uma palestra que eu vi agora, né, se você não sentir vergonha no seu primeiro site, você não tá fazendo direito. Porque a gente, nossa, feitos na coxa, mas mesmo assim ficou muito bom, tenho muito orgulho, apesar de hoje, né, a gente ter evoluído muito. Claro. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, aí fomos adicionando mais pessoas à equipe, daí contratamos um gestor de tráfego, e aí um designer, e aí foi indo. Até que recentemente a gente, eu era história no quarto da minha casa. Comecei no quarto da minha casa. Aí foi crescendo, embalava os primeiros pedidos no chão, gente, eu dou nas costas, falando, isso aqui não vai dar certo. Sou mãe, sou empreendedora, aquela coisa, né, e aí a gente migrou pra uma sala dentro da fábrica, e são dois negócios separados. Eu tenho o varejo, né, que é focado na venda pelo e-commerce, e tenho a fábrica, né, que é do meu sócio. E aí, a gente foi numa sala dentro da fábrica, aí foi indo, foi ficando pequeno, foi ficando ruim, até que hoje a gente tem um local, que a gente chama Casa Baldívia, que é onde a gente faz as lives, tem o estoque, tem o escritório. Que legal. E aí foi indo. É uma empresa muito pequena ainda, é um bebezinho, né, como você mesmo falou, dois anos a gente sabe que é uma empresa, né, é um bebê. Mas assim, uma bebê que eu tenho muito orgulho, muito, assim, sabe, cuido dos meus filhos. Sim, mas eu acho que o legal é assim, primeiro isso é um incentivo pra aquelas pessoas que não estão ainda no digital. Não. Esse é o primeiro ponto, né. Eu acho que o segundo é pra aquelas que querem empreender e às vezes não tem noção de como começar. E o terceiro ponto é que você arregaçou as mangas e foi atrás de, meu, o que eu preciso fazer? E, poxa, a Trey já disponibilizava o conteúdo, a LocalWeb também. Sim, tem muito. É o E-Trey, né, que tem muita coisa, eu aprendi muita coisa lá. Na LocalWeb também, assim, pra quem tá começando, né, e tá fazendo sozinho, se for uma pessoa autodidata, consegue fazer muita coisa sozinho no começo, né, depois? É, porque eu acho que faz parte da jornada do empreendedor. A gente tá falando aqui, a trilha do empreendedor digital, e eu acho que faz parte isso. Então, o empreendedor, no começo, ele vai ter que ser operacional. É isso, empreendedor é isso. Então, eu vou ali, vou começando a... Pô, agora não dá, porque, pô, eu tô empalando sapato aqui pra enviar, mas eu preciso pensar no estratégico do meu negócio. Mas agora já cresceu um pouquinho, eu consigo pegar uma pessoa que vai embalar por mim. E aí você vai crescendo, vai expandindo e vai crescendo o negócio. Então, eu acho que você é um excelente caso dessas três lições, assim, que a gente pode ver, assim, muito bacana. Sim, com certeza. Eu sou muito orgulhosa da Baudívia, que ela se tornou hoje, da minha equipe. Repito, comecei sozinha, mas nada disso seria possível sem a equipe que eu tenho hoje. Então, eu sou muito agradecida a todo mundo. E as nossas clientes, as nossas... ao pessoal lá do Instagram que engaja, né? Então, assim, não se faz sozinho, né? E o digital, se você não tá digital hoje, tem que estar. Não tem, né? E, Natália, o que que fez você não desistir quando você tava ali no chão, embalando os sapatos e falando assim, meu, ai, deixa eu cuidar dos meus filhos, não sei o que, não, isso aqui não vai dar certo, não. E sabe aquela coisa assim, ai, joga tudo pro alto e vambora, vamos pra outro... É pra falar a verdade? É claro, tem que falar a verdade. Eu quero ou não? Eu vou ser milionária, é isso que eu não digo. Aí sim. Multimilionária. Então, você já tem um sonho maior, você tem uma visão pro crescimento da sua empresa. E você sabe que aquilo é momentâneo também. É, não, brincadeiras à parte, além do dinheiro, lógico que ninguém é tonto, todo mundo se apaga as contas. Aham. Eu tenho, assim, sempre sonhei em ter uma empresa, assim, como a cultura é muito legal, a gente apoia mulheres empreendedoras, aí tem a causa animal. Então, não é só isso, né? Não, você tem um propósito. Exatamente. Principalmente porque a questão de você já ter sapatos veganos já é uma causa. Exatamente. Mas, além disso, é empoderar mulheres, né? Quando ela tá ali usando o sapato da Baldívia pra ela realmente se sentir poderosa, seja pra buscar o filho na escola, seja pra ir no mercado, seja pra subir num palco, pra ela se sentir empoderada usando a Baldívia, lógico. E hoje a gente faz bolsa também, 100% resclável, inclusive. Olha só que legal. Então, a gente tá, além de tudo, inovando o tempo inteiro, né? Com a tecnologia. E agregando produtos, né? Exatamente. Em breve teremos carteira, cinto, e aí por aí vai. Nem só de sapatos vive uma mulher. Lógico que não. Tem bolsa, cintos, e ó, muita coisa aí pra empoderar a mulher. Exatamente. Seu negócio na internet, todo mundo conhece, todo mundo visita. Na LocaWeb, você pode criar seu site a partir de R$6,90 por mês. Tem hospedagem de sites a partir de R$9,90 por mês. E diversas soluções para colocar seu negócio na internet. LocaWeb, presença digital para o seu negócio. Normalmente, o público que chega na Baldívia é um pessoal vegano ou não? Não. Hoje, eu acho que 80% das nossas consumidoras são o que a gente chama de simpatizantes. No começo, o meu grande foco era o veganismo. conforme foi passando o tempo, a gente percebeu que o veganismo ele é um acessório. Hoje, se você ver dois produtos idênticos, duas sandálias iguais, a mesma coisa, uma vegana e a outra não, a pessoa vai comprar que é vegana. Então, ele é um plus. Ele não é, para mim, hoje, na Baldívia, as pesquisas que a gente faz com as nossas consumidoras, mostra que o veganismo ele é um plus, ele é um diferencial. Ele não é o que atrai, mas ele é o que faz a decisão de compra, entendeu? O que que atrai? O que atrai é o sapato. Mulher, né? A gente tem que ser realista, não adianta... Mas eu acho que vai além do sapato, né? É um design diferenciado que vocês têm, cores diferentes. Sim, com certeza. O sapato é bem legal, é bonito, tem informação de moda, é de qualidade. A gente traz sempre fotos legais. Então, tudo isso, né? Mas, assim, eu acho que na hora de decidir, a pessoa vai falar nossa, que legal o sapato é vegano. Tem cliente que compra e vê só a hora que chega a caixa, que a gente manda uma carta. E aí, a gente fala que o sapato é vegano, né? E aí, elas postam nossa, olha, eu comprei um sapato, não tem nada de origem animal. Então, a gente percebeu isso, que o objetivo principal, apesar de ter sido isso no começo, a gente tentou militar isso, ele foi um acessório, né? Ele foi um complemento. Ou seja, tem gente que compra e nem sabe que é vegano. Ela vai descobrir quando chegar em casa. O sapato, eu acho que hoje é o que chama mais atenção e depois vem o resto, né? O atendimento ao cliente, que o nosso atendimento é excepcional. Mas, agora, por ser sapato, não é mais difícil a pessoa comprar online? Porque, assim, normalmente a pessoa está acostumada o quê? Não, vou na loja, vi esse modelo, gostou, aí vou experimentar. Porque nem todo tênis ou sapato, se for assim, às vezes fica bom no pé. Porque às vezes você, meu, adorei esse tênis, olha que legal. Aí você vai pôr, putz, não deu certo. Tá, mas aí, tem que ter uma política de troca bem definida e a gente sempre deixa nossos clientes muito confortáveis que se não servir, a gente troca. Que legal. O código de defesa do consumidor defende isso, né? Então, a cliente compra e a gente tem a tabela de medidas, a gente tem um vídeo ensinando, a gente tem um WhatsApp disponível lá pra qualquer momento. Ah, então você já tem um material todo educativo pra explicar pra pessoa, né, como que ela vai fazer pra escolher o tamanho, escolher o modelo, enfim. Sim, e como, assim, ainda a gente vive aquilo, a gente sabe cada sapato. Então, a cliente vai mandar mensagem, se ela tá com dúvida, se ela tá meio segura pra comprar, ela fala assim, ah, se eu não comprar, o que que vai acontecer? Se eu comprar e não servir, o que acontece? Então, a gente pede pra ela medir o pé, a gente fala, olha, como é que o seu pé, ele é mais largo, ele é mais fino, ele é mais estreito? Ah, não, meu pé é assim, não. Então, pode comprar esse número que vai dar certo. A gente tem um índice de troca muito pequeno, apesar de ter trocas, isso é normal, um custo que tem que ser considerado aí no meu setor, seja no vestuário também, você tem que considerar isso aí no seu custo, mas ele acontece, mas é muito pouco, porque a gente tá sempre ali tentando, e a gente tem um WhatsApp lá disponível, tem cliente que manda mensagem de madrugada. E aí, a gente tá sempre tentando, o máximo possível, tá sempre disponível ali pra poder responder essas clientes, pra deixar elas seguras, e se não serviu, a gente troca. É porque no, quando a gente fala do online, né, você não desliga o online, né, a pessoa tá ali, e de repente ela tá te mandando mensagem, pô, eu lá na empresa, às vezes eu vou ver a mensagem ali, claro, não vejo na hora, uma hora da manhã, olá, boa noite. O que é que eu faço nesse horário, cara? Exatamente, aí é por isso que entra, né, o atendimento automatizado, né, pra você dar uma, às vezes a pessoa fala, eu tô com dúvida no que comprar, então você vai lá e manda, quer dizer, o tamanho, manda lá a tabela, manda o vídeo. Ah, e já tem um sisteminha que vai auxiliando. Isso, então a gente tá implantando tudo isso, tá em busca de melhorar, é uma empresa pequena, todo dia a gente tá melhorando alguma coisa, tem muita coisa pra melhorar ainda, a gente tem plena noção disso. Eu acho que é toda empresa, se a empresa chega num ponto, ah, não tem mais nada do que melhorar, meu, desculpa, mas alguma coisa tá errada no seu negócio. Que toda empresa, independente do tamanho, tem alguma coisa pra gente melhorar todo dia, não é? Tem muito que melhorar e escalar e vender, né, tem... Que é o importante, tem que vender, né? Exatamente. Que legal. E olha, que dica que você dá, ô Natália, pro pessoal que quer começar a montar um negócio e principalmente um e-commerce, uma loja virtual, qual que é a dica que você dá pra esse pessoal? Eu acho que deve ser clichê, você deve ouvir muito isso, começa agora, agora, vai lá e começa. É isso. Não tem... Sem medo. Não tem momento certo, não tem melhor oportunidade, não precisa de dinheiro. Gente, você assina, por exemplo, você tem uma loja, você já vende alguma coisa, você quer pôr no digital, você vai lá e assina, por exemplo, a Tray, você vai pagar dali 30 dias. Uau. Você tem 30 dias aí pra pôr já, né? Se virar nos 30, pôr seu produto pra vender, quem sabe já tá vendendo. Não, e o custo é baixo, né? Porque aí o risco é baixo. É diferente assim, vou montar uma loja física, faz reforma, faz decoração, compra estoque, contrata vendedor, contrata... Aí depois de um mês, ih, quebrou. Pronto. Você gastou uma montanha de dinheiro e o negócio não rolou. É aquela coisa, você não precisa de dinheiro pra começar, mas precisa de dinheiro, gente, você vê aquelas coisas, você vê muito vídeo, eu ouvi muito assim, faça sua loja virtual gastando zero reais, isso é mentira, entendeu? Principalmente que o seu tempo já vale muito dinheiro. vai gastar, mas dá pra fazer gastando muito pouco, e aí conforme for, você vai agregando valor, vai gastando um pouco mais, aí compra um tema, aí compra mais e-mail da Local Web, assim vai, né? É isso aí. Natália, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo comigo, eu acho que foi excelente o case e tudo mais pra explicar pro pessoal, porque a gente tá falando normalmente nessa nossa trilha do empreendedor digital, com o pessoal que necessariamente não criou a loja e tudo mais, a gente falou aqui, em outro episódio, falou com a Lívia também, que ela também criou a loja dela, e é assim, é isso que a gente precisa, dos empreendedores trazendo o case deles de sucesso, você é um case de sucesso, porque você arregaçou as mangas e foi fazer um negócio principalmente diferente, você viu uma oportunidade de negócio e não foi fazer uma coisa que é igual a todo mundo, eu acho que isso que é legal, então obrigado por você ter vindo aqui. Ah, eu que agradeço, sou fã de carteirinha aí, então eu tô mais feliz de estar aqui do que vocês, de me receber. Imagina, legal, Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, então você conferiu aqui as dicas, esse conteúdo excelente da Natália, então primeiro, vai conhecer lá o site, qual que é o site? É www.baldivia.com.br e se você que é empreendedor, empreendedora e quiser alguma coisa, eu adoro falar sobre isso, me chama lá no meu Instagram, Natália Baldivia. E quando vai ter sapato pra homem? Pra homem? Já tem. Ah, então manda um pra mim. Nós temos chinelo, Quero experimentar um vegano. Chinelo Gil. Olha, um sexo. Quero experimentar. Então olha, acessa o site, confere, vê o que ela tá fazendo de diferença, tenha como referência e não esquece, se você quer alavancar o seu negócio no digital, LocalWeb tá aí, localweb.com.br Dá resultado, vale a pena. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri